Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Eu me sinto tão quebrado, nada muda o resultado. Estou quebrado, tantos defeitos, eu não sou perfeito, eu não quero mais desamparado. Insatisfeito, vazio no peito, sou tão incapaz. Eu não consigo ficar satisfeito, acho que todo mundo não sou perfeito. Eu treinei tanto pra chegar aqui, porque jogar não me deixa feliz. Por que eu me esforzer tanto? Logo eu estou falhando. Meus sorrisos e desgastos, não ser um bom líder mudou nosso time e tudo rachou. Estou quebrado, tantos defeitos, eu não sou perfeito, eu não quero mais desamparado. Insatisfeito, vazio no peito, sou tão incapaz. Ali eu vi, não entendi, todos diziam que eu ia encontrar. Uma dificuldade pra que eu me esforçasse, alguém que pudesse me fazer jogar. Mesmo sem seus toques eu sinto que eu posso marcar e passar sozinho dos impasses. Porque teto, eu nem lembro como é receber seus passes. E a verdade, pouco a pouco no fim eu também percebi. Hakashi não tem porque eu te obedecer se você tá abaixo de mim. Eu só te obedecia porque era mais forte, mas hoje você não ganha de ninguém. As vezes eu sinto que se eu me esforçasse eu literalmente esmagaria alguém. Então o que é que eu faço? Se nem mesmo o meu próprio time quer me respeitar. Eu sinto como se eu sai do controle e outro alguém toma-se meu lugar. Porque se eu for primeiro a minha vida toda, não será hoje que eu vou mudar meu jeito. Vou tacar mandá-los a mostrar minha força, como meu pai pediu eu tava em primeiro. Eu sempre senti que eu estava atrás deles, mas qualquer partida sempre foi igual. Entramos na quadra só pra decidir e apostar qual será o resultado final. Que era sempre igual. Tudo foi diferente, entende? O mesmo de sempre. Todos sentimos mudanças, alcançaram a liderança. Até mesmo o Hakashi se encontrava diferente. Ganhamos privilégios por ganhar todas. Isso gerou arrogância em cada um de nós. Não fez nem falar com eles, mas faltou força. Eu sinto como se eu não tivesse voz. Enquanto outros times choravam e jogavam. Nosso só brincava dentro dessa quadra. Eu percebi tarde que todos mudaram. E de quem nós éramos não restou nada. Não tem. Estou quebrado. Tantos defeitos. Eu não sou perfeito. E eu não quero mais. Estou tão incapaz. Estou tão incapaz. Qual é o problema? Vocês não conseguem me parar ao menos uma vez. Ouroco é dessa forma que nós jogaremos. Se quiser sair eu autorizarei. Como é possível jogando por amor? Não. Eu não consigo entender. O nosso orgulho virou a certeza de sabermos que nunca vamos perder. Até porque se a gente nunca perde, tudo deixa de ser tão decisivo. Viramos aqueles que ninguém compete. Um time que em si é seu próprio inimigo. Demorei tanto só pra perceber que tudo que passamos não vai ser curado. É tarde demais para eu mudar porque... Estou quebrado. E ainda assim eu continuo aqui. Esperando algum motivo pra eu poder sorrir. Quebrado. 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 Meu coração. Não. Quebrado. Não. 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 O tempo se passou. Sorriso apagou. Tetiço cê lembra do que prometeu. Via devolver aquela animação. Então venha com tudo. Quero que me enfrente. Tua luz é fraca. Não mudou nada. A nossa promessa você não manteu. Estou desapontado. O fim se continua o mesmo de sempre. É engraçado. Eu sempre fui fraco. Quando o assunto era te vencer. Eu treinei tanto durante anos. Mas não consegui ganhar de você. Meu corpo tremendo. Sem força sofrendo. Chorando. Eu perdi jogando contigo. Mas que droga. Eu quero é muito ter vencido. Em toda nossa amizade eu te acompanhei e te respeitei. E pensa que agora estou na sua frente. Muito mais que isso eu te enfrentarei. Mesmo você dizendo que isso é impossível. Mesmo que o destino aqui diga não. Não é vergonhoso cair em um jogo. Pra minha vergonha é ficar no chão. Nunca consegui sentir nada. Não importava o jogo. Eu não entendia porque se soltavam se cê tá no chão. Porque tenta de novo. Tive que perder. Para entender. Porque tanto choram no fim quando perdem. Ao entrar na zona eu compreendi. Eu também amo basquete. Acho que perder minha mãe muito jovem. Foi o que me dividiu. Um outro Akashi tomou o controle. Pra tentar tapar um antigo vazio. Foi essa fraqueza que destruiu o time. Não pude ajudar quando todos mudaram. Fui o Akashi que queiram que eu fosse. Mas não o Akashi que eles precisavam. Me desculpem. Quando joguei com ele a promessa eu não cumpri. Eu senti a dor dele cravada em mim. De novo eu tentarei e ainda não é o fim. Meu amigo dessa vez eu sei que eu vou conseguir. Tchau, tchau.